A CIDADE NO BRASIL Vagabundos? 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 Vamos lá. Vamos lá. Não queria a minha ajuda. Ah, puta que pariu, Dick. Devia ter trazido ela de volta. Mas por quê, Dunk? Hã? Algum problema? Algum motivo pra ela não querer voltar? Não. Não, claro que não. É que uma menina igual a Luz, ela não faz a menor ideia do que rola por aí. Bom, sei lá, Dunk. Talvez ela saiba. Desligo. Ah, combustível. Ah, agora sim. Beleza. Ah, é verdade. Preciso queimar o resto desses ninhos. Ah, vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, curso. Na verdade, preciso terminar de queimar esses munos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver o que dá pra fazer. É isso aí. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Dá pra usar isso aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu sei é que tá rolando um carteado com o pessoal. Alguns deles acho que deviam estar em patrulha, mas eu tô deixando quieto. Você quer saber? Eu tô achando que a gente vai jogar a noite toda. Até amanhecer, entendi. Desligando. Isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostrem o caminho a ele! Você vai ser livre! Anda, anda, anda! Finalmente. Vamos lá! Amém. 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 Você vai ser útil. Tá. Amém. Amém. Segura! Ele está assustado. Estão atirando. Estão atirando. Pronto. Está aqui, enfim. Jesus. Eu fico com isso. Estão atirando. Está perdido. Você estáruninho. Estão atirando. Quem é esse tipo de barra? Ele está merecendo. Sim, verdadeiro. Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu devia ter imaginado. Eu devia ter imaginado. Ah, Jesus, que sona. Ah, Jesus, continua avançando. Oh, Jesus, que sona. Ah, 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 Jesus, que sona. O que é isso? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.